Bem-vindos ao programa Em Debate. Hoje vamos abordar um tema pertinente, a liberdade de imprensa em Cabo Verde. Para debater esse assunto temos como convidados Margarida Fontes, com uma vasta experiência na área da comunicação social e recentemente exerceu a função de administradora executiva da RTC. Margarida, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite. E junta-se a nós o jornalista e professor universitário José Mário Correia. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e a oportunidade também. E o jornalista Jeremias Furtado, presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde, a JOC. Boa noite, Jeremias. Boa noite, Silvana. Obrigado pelo convite. E antes de darmos início ao debate de hoje, vamos lançar uma reportagem sobre a percepção dos cabro-deanos quanto à liberdade de imprensa no país. Embora expressam avaliação positiva, testar com si também os desafios persistentes que precisa ser enfrentados. Acompanhe. Algumas vozes têm avaliado positivamente o estado de liberdade de imprensa em Cabo Verde, considerando-a como indicador de liberdade geral que caracteriza a nação insular. No entanto, reconhecem que as liberdades conquistadas não são garantias eternas, mas sim um processo contínuo de consolidação. Ora, de uma forma geral, devo dizer que Cabo Verde, e ainda bem que assim é, é um país livre. Livre em todos os sentidos da palavra e no sentido que também engloba, portanto, a própria liberdade de imprensa. De qualquer forma, aquilo que eu posso dizer é que nunca, as liberdades de uma forma geral, e incluindo também a própria liberdade de imprensa, nunca será um dado acabado. Vai ser sempre um ongoing processo, um processo em consolidação. A mim, na minha forma de hoje, a liberdade de imprensa está direta. Apesar de alguns burburinhos, que é normal, não está em um estado de direito, e algumas coisas estão contínuos e não tem que tomar como norma ali em Cabo Verde. E, em Tátima, isso desempenha um papel independente, com toda a liberdade, de facto, por parte do governo. Porque em Tátima, a liberdade de imprensa na Cabo Verde está, de facto, num bom caminho. E, em Tátima, o nosso trabalho é livre, sem qualquer impedimento. E é isso que não crê mesmo. Pronto, a mim ainda valia uma certa do direito. Por acaso, na segunda informação, nunca sabe que teve algum, mais ou menos, um caos assim, um caos. Por exemplo, o jornalista parado de fazer algumas coisas, pronto, nem a ponto de vista não está chamando a ser direito. Não está chamando assim, pronto, se é um país democrático, não está chamando assim. Ainda, pronto, ainda couve num caso, pronto, que a mim ainda pensa ou não sabe uma jornalista, por exemplo, ser ameaçado ou intimidado por alguns tipos de reportagens. embora haja uma avaliação favorável, há um consenso de que ainda há muito por ser feito. Especialmente, destaca-se a necessidade premente de investir mais nos jornalistas, garantindo que estes sintam-se verdadeiramente livres em seu trabalho e fortalecer os laços laborais entre si. Minha forma de hoje é que nós, como instituição de informação, nós devemos ter mais incentivo para nós poder exercer cabalmente nos papéis. Para mim, nós temos mais apoio, porque nós temos meios de transporte e até nós temos um salário também mais digno, para nós, digamos, depende de qualquer outra coisa, nós exercer o nosso papel. Eu acho que ainda temos muito por melhorar e é preciso apostar nos nossos jornalistas, sintam-se livres, sintam-se livres, é preciso também apostar na consolidação dos próprios vínculos laborais dos jornalistas. Então, a classe jornalística tem que apostar também na estabilidade do vínculo laboral para, a partir daí, também, podermos ter maior liberdade de imprensa. Acredito que seja este o caminho. Este cidadão expressou a convicção de que os meios de comunicação em Cabo Verde devem ser capazes de relatar sobre qualquer assunto sem temer retaliações, assumindo assim seu papel como quarto poder na sociedade. Destacou a importância da liberdade de imprensa para a democracia e desenvolvimento do país. sem imprensa livre nunca tem democracia. Esse é um fato. Há muitos anos que não ganha, que não ganha, que não consiga democracia na Cabo Verde. O meu propósito, o meu desejo é que um ideal de facto se desenvolve de tal forma para que cada um cresça primeiro. Com educação é certo, mas cada um pensa no meu desejo o que é que ele fala é que ele fala. Às vezes eu fico com a sensação que de facto aqui ou acolá falta de facto alguma isenção da própria comunicação social em poder se exprimir e com liberdade mesmo e aí é que está a liberdade de imprensa sem sentir receios, sem sentir inibido, não é? E poder dar qualquer opinião exprimir qualquer opinião de forma livre, comunicar com o público de forma livre, mas também com isenção. Temos que ser mais ousados, não temos que temer sei lá, represálias e temos que ser mais ousados no sentido de livremente narrar os factos e informar os cabo-verdeanos. Informar os cabo-verdeanos com isenção é também informar os cabo-verdeanos com liberdade de imprensa. Há de ser libertar-se cada vez mais da própria classe política porque a comunicação social tem que se afirmar como um verdadeiro quarto poder e para poder afirmar como um verdadeiro quarto poder também tem que ter a própria independência dos outros poderes. Sublinham alguns progressos alcançados, mas destacam que é imperativo que os desafios restantes sejam enfrentados com determinação. Agora sim vamos começar a nossa discussão em torno da liberdade de imprensa em Cabo Verde e primeiramente gostaria de dirigir a minha primeira questão à jornalista Margarida Fontes. Margarida, como jornalista, como é que avalia a liberdade de imprensa em Cabo Verde? Boa noite mais uma vez aos meus colegas aqui do painel e agradecer a Silvana pelo convite. Eu vejo, acho que os nossos entrevistados aqui acabaram por pontuar as camadas deficientes e positivas do jornalismo Cabo Verdeano. O que é que nós temos? Primeiro, eu gostaria de falar da rotina jornalística. A rotina jornalística, como sabemos, é a nossa responsabilidade de todos os dias fazer um programa como este, fazer um telejornal, colocar um jornal no ar, levar adiante uma emissão de rádio. Portanto, em Cabo Verde isso é feito livremente pelos jornalistas. A Silvana pensou o seu tema, pensou nos convidados, enviou os tópicos e nós estamos aqui. Fez tudo isso com liberdade. Não teve nenhuma intervenção externa a condicionar o seu trabalho. Nós temos uma rotina já conseguida, já estável em Cabo Verde. Depois vamos ver as práticas temos algumas práticas nesta rotina que são questionáveis e que ao longo deste programa podemos debater. Mas em Cabo Verde temos um outro problema que também foi aventado pelos convidados, pelos entrevistados, que é uma visão ainda instrumentalista do jornalismo. O jornalismo não é um quarto poder. O jornalismo é uma área, é uma profissão que auxilia outros poderes. E nós sabemos que numa democracia o jornalismo é o quarto poder. É o poder que fiscaliza o poder legislativo, o poder executivo e até o poder judicial. Mas nós percebemos nas nossas práticas que o jornalismo acaba por auxiliar esses poderes. e temos um outro problema também que é o problema financeiro que acaba por dificultar um jornalismo diferenciado para além desta rotina de que falamos aqui. Por agora seria esta a minha primeira leitura geral sobre a comunicação social e a liberdade tendo em conta a liberdade de imprensa. José Mário, concorda com a visão da Margarida em relação ao estado de liberdade de imprensa aqui em Cabo Verde? Sim, em parte permita-me antes cumprimentar os colegas do painel o Jeremias enquanto presidente da Associação dos Jornalistas Cavalianos e também como jornalista aqui é mas também a Margarida Fontes enquanto também jornalista aqui é e colega aqui do painel e também a senhora jornalista pelo convite e pela escolha do tema sobretudo nesta altura em que se vive os dias da liberdade de imprensa digamos assim. Sim, nós temos uma liberdade de imprensa formal do ponto de vista legal que funciona e temos atores em cena que são os jornalistas que no quadro daquilo que as circunstâncias vão permitindo vão exercendo a sua liberdade de imprensa. Temos órgãos públicos temos órgãos privados temos rádios divisões públicas e privadas também temos uma agência de regulação da comunicação social que também vai no quadro daquilo que são as suas prerrogativas regulando o quadro de exercício profissional mas enfim ainda temos algumas dificuldades conforme disse a Margarida mais adiante iremos destacar de qualquer forma eu gostaria de ter sobre todos os aspectos que foram aflorados pelos entrevistados há um espaço para o exercício da liberdade de imprensa mas nem sempre essa liberdade de imprensa é exercida algumas vezes por aquilo a que nós tradicionalmente e na gira da profissão não chamamos a autocensura isso ainda existe e pode perfeitamente ser trabalhada e vencida mas também temos a questão dos recursos que um dos entrevistados se refere enquanto elemento importante para o exercício da atividade ainda hoje nós vivemos uma situação em que os órgãos públicos são os maiores beneficiários do orçamento do Estado virado para a comunicação social temos uma agência de notícias por exemplo enfim numa situação em que recebia me parece que há cerca de 35 mil contos a 45 mil contos já viu o seu orçamento duplicado temos um órgão do Estado um outro que é a RTC a Rádio Televisão e a Verdiana que me parece que de cerca de 40 ou 50 mil vai ver praticamente duplicado o seu orçamento no quadro daquilo que é o orçamento do Estado e quando nós viramos para a imprensa privada nós verificamos que enfim são cerca de 11 ou 12 mil contos para se distribuir para todos os órgãos privados entre rádio, televisão e imprensa escrita e também os website me parece que é um é um é um é um lado que dificulta o exercício da imprensa privada não podemos falar de liberdade de imprensa só tendo órgãos do Estado fortalecidos pujantes temos também que ter uma imprensa privada quanto mais não seja pelo facto de ser na imprensa privada em que muitas vezes as vozes se gladiam na divergência de opinião fora do quadro que aquilo são indicações tradicionais do poder político sobre os órgãos que têm ação mais direta falo aqui dos órgãos públicos portanto num primeiro momento isso que eu gostaria de dizer sendo certo que enfim há outros aspectos que nós poderemos aventar para que a ideia do quarto poder se dê na tal ideia de fiscalização como disse a Margarida e para que o cenário deixe de ser quarto do poder o espaço onde o poder político se apropria degladia-se e anula aquilo que é a função que nós desejaríamos que fosse na verdade o quarto poder o fiscalizador dos três restantes poderes o poder educativo o poder educativo e o poder judicial Obrigada Jeremias por favor sua visão em relação ao estado atual da liberdade de imprensa Começo também por cumprimentar os colegas aqui do painel e agradecer o convite em relação ao estado da comunicação social em Cabo Verde eu acredito que temos que ir além daquilo que diz a própria lei porque todos nós sabemos que a liberdade de imprensa está plasmada na constituição Cabo Verde é um país democrático mas temos que ter atenção a algumas questões que ao nosso ver acabam por minar esta liberdade de imprensa um dos entrevistados falou de algo muito interessante a questão da consolidação do vínculo laboral do jornalista porque sabemos um jornalista que trabalha sem um vínculo laboral pujante e fincado acredito que estará desmotivado no exercício da sua função quanto ao que disse aos colegas aqui do painel eu acredito que não basta fazer um programa todos os dias é basta saber fazer o programa ir muito mais além do que informar sobretudo comunicar e para comunicar há um conjunto de mecanismos e um conjunto de instrumentos que deverão ter ser levados em conta para não estar aqui a repetir o que disseram os meus colegas aqui fico por aqui e iremos nos debater durante esta conversa Ok Jeremias continuando consigo como presidente da associação das jornalistas de Cabo Verde quais são os principais desafios que os jornalistas enfrentam atualmente em termos de liberdade imprensa ou durante exercícios da supervisão Bom eu acho que para responder a esta questão tenho que desafiar os jornalistas a pensarem como é que estão a fazer o jornalismo talvez num intervalo dos últimos 20 anos e ver o que é que mudou na forma de fazer o jornalismo em Cabo Verde mudou-se alguma coisa está-se a trabalhar temas diferentes há programas com outra visão está-se a aproveitar as novas tecnologias como deveríamos aproveitar e o que é que estamos a fazer para acompanhar o fenómeno das redes sociais onde aparecem várias páginas a disseminar-nos informações como se fossem verdadeiras notícias porque essas pessoas estão a perceber a importância das redes sociais estão a tirar proveito para ganhar likes seguidores engajamento e até a quem esteja a tirar algum dinheiro com isto e o jornalista que é quem de facto sabe trabalhar informação tem esta função de trabalhar a comunicação está a ficar para trás e recentemente temos visto páginas que nascem com o objetivo de defender determinadas determinados grupos e que ultimamente estão a atacar os jornalistas estão a atacar os jornalistas porque acham que o jornalista deve abordar determinados temas de acordo com a sua visão mas não é isto que deve acontecer e muitas das vezes os autores destas publicações estão lá num ambiente onde está de correr a cobertura jornalística provocam situações e fazem uso desta situação nas suas chamadas entre aspas peças que vão publicar lá nas suas páginas nas redes sociais isto nos preocupa enquanto associação sindical de jornalistas de Cabo Verde porque acreditamos que é preciso por cobro porque senão isto vai se tornar uma terra de ninguém Obrigada Margarida por favor de que forma as redes sociais têm influenciado a liberdade de imprensa aqui em Cabo Verde na sua visão? Bom as redes sociais desde sempre vieram acrescentar uma possibilidade de multiplicidade de fontes muito interessante para o jornalismo hoje nós estamos em Cabo Verde podemos fazer uma entrevista com alguém dos Estados Unidos com alguém que está em São Vicente podemos falar temos acesso fácil às fontes de informação desde logo facilita o nosso trabalho e depois também temos as próprias outras fontes não só de entrevistados mas de conteúdos que queremos apetrechar para o nosso trabalho agora em termos de redes sociais nós temos eu queria estender aquilo que diz aqui o Jeremias nós temos mais ameaças nós temos um enfraquecimento do papel de intermediação dos jornalistas os jornalistas estão a ficar para trás primeiro porque há regras o jornalista tem códigos que respeita eu já tinha inclusive falado deste assunto numa outra oportunidade mas nós temos grupos de produtores de conteúdo que fazem lives e que promovem conteúdos e que ligam e debatem assuntos atacando jornalistas mostrando que os jornalistas podiam estar a fazer esse trabalho e não fazem portanto este é um desafio para o jornalista mas também para os órgãos de comunicação social nós somos convidados nós somos interpelados a inovar e nós temos uma outra questão hoje em dia a própria intermediação do jornalista enfraquecida quando temos por exemplo o presidente da república fazer na sua página um live a fazer o seu post a comunicar diretamente com os cidadãos quando eu digo presidente da república eu digo ministro eu digo qualquer quer dizer nós tudo isso enfraquece o papel do jornalista porque o jornalista era figura de intermediação por excelência no espaço público está a perder esta força este é um desafio sem precedentes para a classe jornalística e nós temos nós os mais velhos temos que o desafio também de acolher os mais jovens os jovens jornalistas entram na profissão numa altura em que o jornalista o jornalismo é atacado o jornalista está a passar por grandes desafios o jornalismo passa por desafios importantes e eles têm a necessidade de ter um suporte de quem está portanto as redes sociais a princípio vieram auxiliar a profissão mas estão a trazer ameaças da própria natureza da própria essência do jornalismo que às vezes entre ataques e perda de força esta é uma evidência que devemos encarar José Mário por favor eu gostaria antes de acrescentar algo relativamente à pergunta anterior que faz que tem a ver com as dificuldades que os jornalistas enfrentam hoje é importante dizer que há uma dependência enraizada para a uniformização da forma como se faz o jornalismo e o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que nós podemos tipificar o jornalismo de três formas há o jornalismo descritivo o reportativo na tal forma fulano tal disse referiu considerou acrescentou etc que é um jornalismo relativamente fácil é básico qualquer um pode fazer e há uma outra forma que é o jornalismo interpretativo em que o jornalismo o jornalista deixa de ser uma mera correia de transmissão para ser ele mesmo o interpretador do facto em si ou seja eu estive lá eu vi como as coisas aconteceram e portanto é esta a notícia que eu devo dar e há uma terceira uma terceira um terceiro tipo de jornalismo que tem a ver com o jornalismo argumentativo que é um jornalismo não tão recente assim mas que emergeu nos Estados Unidos e que ganha força no Ocidente por aqui em Cabo Verde há a tendência de nós mantermos o jornalismo reputativo ou seja o jornalismo descritivo em que o jornalista diante de uma conferência de imprensa ou de um facto relatado por um membro do governo ou por uma entidade económica etc ele limita-se a dizer aquilo que o seu interlocutor disse isso é mau isso é mau porque anula o papel do jornalista e os jornalistas não estão a conseguir sair disso de alguma forma o jornalismo convém ao poder político porque um jornalismo económico não permite a que o jornalista meta a sua opinião obriga o jornalista a citar fontes quando na verdade muitas vezes o próprio jornalista que presenciou o facto tem um conhecimento maior do que a própria fonte que está no terreno e como tal é capaz de dar um conteúdo informativo muito mais esclarecedor e de interesse social e público maior quanto à segunda questão que tem a ver com as redes sociais eu sou um bocadinho mais irresponsável do que o o Jeremias e a Margarida eu acho que o jornalismo o as redes sociais aparecem como uma coisa boa e impõem um desafio importante ao jornalista é importante nós lembrarmos o seguinte quando em 1900 nos anos 90 por exemplo deu-se o escândalo na Casa Branca que envolveu a Paula Jones e a Monica Lewinsky no escândalo sexual que envolveu Bill Clinton as primeiras informações que saíram foi através das redes foi através da internet quando aquilo saiu esse facto acabou por ser o facto mais acompanhado durante uma semana durante 15 dias durante meses durante anos e quando nós em 1914 aqui em Cabo Verde tivemos a irrupção volcânica na Ilha do Fogo com as dificuldades naturais da circulação deslocação para a Ilha do Fogo quem salvou a imprensa foram as redes sociais com a divulgação de fotografias de informações etc e a própria Al-Qaeda quando nós tivemos o ataque no metro de Londres em 2005 foram as pessoas que estiveram lá presente que nos daram as redações com fotografias com fotografias com informações porque os jornalistas não tinham acesso e temos um último facto que eu queria relatar que é o seguinte nós vimos recentemente na Madeira foi não é tão recente em 2010 quando houve aquilo temporal os jornalistas não conseguiam entrar na Madeira como é que a imprensa soube daquilo que lá estava e ia relatando através daquilo que ia recebendo através das redes sociais exatamente que é o tal jornalismo cidadão isso é importante agora o que importa o que importa é que os jornalistas saibam como aproveitar e dar proveito deste facto que vai sendo porque muitas vezes são factos que estão sendo narrados através das redes sociais e rentabilizá-lo e ir muito mais além eu não sou da opinião que diante deste cenário de invasão do espaço mediático pelas redes sociais pelos cidadãos pelos políticos etc que os jornalistas possam estar em causa pelo contrário acho que é uma crise enorme quanto mais houver essa publicação enfraquece de alguma forma mas aqui os jornalistas têm que estar atentos e ver como tirar o melhor proveito desse aspecto a esse aspecto que o Jeremias levantou que faz com que muitas vezes os próprios jornalistas sejam ridicularizados a dizer que eles não fazem isso foi a Margarida que disse mas na verdade me parece que não devemos dar combate no sentido de acabar com a prática da divulgação de informações das redes sociais mas devemos ver qual é a melhor forma de tirarmos proveito nisso e introduzirmos elementos de correção há uma questão que eu acho que devemos esclarecer aqui pelo menos acrescentar aqui o meu ponto de vista que tem a ver com o jornalismo declaratório eu penso muitas vezes a falha nos nossos debates sobre a verdade imprensa é encontrar aqui a culpa o culpado é o jornalista ou o governo ou os poderes nós estamos a falar de uma cultura nós temos uma cultura de jornalismo declaratório porque também nós não temos uma cultura de acesso às fontes a lei a lei a própria constituição garante que os jornalistas têm direito têm livre acesso às fontes e as fontes são obrigadas a disponibilizar as fontes neste momento nós temos acesso alargado às fontes oficiais mas se eu quero fazer uma reportagem sobre fundo ambiente eu envio uma lista de pedidos que eu quero eu envio à instituição eu quero estes dados ninguém disponibiliza estes dados ao jornalista em outros países também democráticos quando você solicita estes dados é obrigatório cederem estes dados e se não cederem são responsabilizados aqui sequer fala-se neste assunto o jornalista é que fica com o ônus de estar a fazer um jornalismo declaratório apenas com fontes oficiais quando não tem acesso às fontes complementares para até eventualmente confrontar as fontes oficiais você não tem documentos não tem dados a não ser que arranje alguém lá dentro para trazer para dar-te um parte do documento não você tem direito de ter toda a documentação que precisa para fazer o seu trabalho principalmente dos órgãos das empresas de capitais públicos Margarida aqui é a tal coisa que eu estava a dizer na verdade aqui as redes sociais funcionam como um importante elemento de furo muitas informações que o jornalista através das fontes tradicionais não consegue mas não devia ser assim isto é uma questão de transparência as instituições deviam ter os canais próprios de ceder o jornalista solicita a informação que está a fazer um trabalho X sobre um assunto todas as informações estão disponibilizadas vamos equilibrar o barco por favor mas o que é que está a acontecer são essas instituições têm as suas páginas nas redes sociais e acabam funcionando como seus próprios jornais basta ver por exemplo vou dar exemplo a polícia judiciária por exemplo a polícia judiciária tem uma página em que publica as suas apreensões as detenções feitas e etc mas vai lá um jornalista à polícia judiciária pedir mais informações para aprofundar o seu trabalho e não tem respostas não tem respostas a questão do acesso às fontes é um problema atual no jornalismo cabo-verdiano e eu acredito que isto chegue a ser digamos assim uma manobra das entidades para condicionar o trabalho do jornalista o que importa aqui Silvano só para terminar mesmo é que é uma ideia assente todos nós sabemos e mesmo essas entidades que avançam por esse tipo de prática sabem claramente que essas informações não têm a credibilidade que teriam se fosse o jornalista divulgar então aqui é um ganho para o jornalista então eu gostei de dizer entre não ter pelo menos essas informações divulgadas através dos canais oficiais entre não ter e ter assim desta forma muitas vezes preferimos ter assim desta forma e irmos afinar e apurar qual é a verdadeira verdade ou a mentira que está lá escondida e tendo assim desta forma será que o cidadão lá em casa fica satisfeito não, não fica por isso que eu estou a dizer entre não ter ou ter assim desta forma muitas vezes é preferível ter assim desta forma aqui o que importa é que o jornalista mantenha a sua agressividade faça o culto das fontes investigue há dificuldades claro que há há dificuldades em lá chegar mas nós não vamos a imprensa não vai conseguir travar esse tipo de coisas porque de alguma forma a relação entre o poder entre o poder as instituições de um modo geral com o jornalista é uma relação esquisita é uma relação de sedução o poder político vai sempre querer esconder as coisas o jornalista tem que ir sempre atrás isso não vai acabar não vamos conseguir acabar com isso agora é claro que é uma prática má é uma prática viva eu não estou de acordo que continuo assim dessa forma mas enfim e nem vale a pena bater porque o primeiro ministro vai continuar a fazer um selfie o presidente da república quando viajar vai continuar a publicar suas fotografias o seu assessor vai continuar a colocar um texto e assim por diante portanto lá acho que é uma luta que nós não vamos conseguir ganhar Bargarida deixou perceber aqui que as redes sociais representam alguma ameaça em relação ao trabalho de jornalistas que outras digamos que outra ameaça podemos ter podemos ter notado a liberdade de imprensa aqui em Cabo Verde continuo consigo depois eu continuo a dizer que o acesso às fontes o acesso às fontes continua a ser o aspecto mais difícil eu me encontro todos os dias com pessoas na rua que criticam os jornais alguns jornais que muitas vezes ou algumas vezes enverenam pelas chamadas fontes anónimas o jornalismo muitas vezes avança pelas fontes anónimas justamente em resultado dessa dificuldade de acesso às fontes porque as fontes se fecham não libertam a informação mas também há outro aspecto que é muito importante e justamente aqui está o perigo da liberdade de expressão já nem falo da liberdade de imprensa porque a liberdade de imprensa tem a ver com a liberdade que a imprensa os jornalistas têm através dos canais próprios da rádio da televisão dos jornais em fazer chegar ao cidadão comum as informações as notícias mas nós também temos aqui um problema de liberdade de expressão há um problema de liberdade de expressão ou seja eu agora falo do cidadão comum que tendo a informação e numa situação de ser um funcionário do Estado tem grandes dificuldades em passar essa informação para o jornalista e quando faz isso nós sabemos o que é que acontece nós sabemos o que é que acontece temos casos em que pelo simples facto de funcionários públicos terem participado em programas de rádio e de televisão no dia seguinte sofreram represálias do ponto de vista de reposicionamento no seu espaço laboral não vou citar nomes mas enfim saiu na imprensa e toda a gente sabe de quem eu estou a falar nós temos casos em que um cidadão isso aqui na própria estação pública em que recebe um convite para participar durante uma temporada num programa e participa num ou em dois programas já no terceiro programa não aparece e o pior é que não se sabe quem convidou quem despediu e assim por diante este é um grande problema que nós estamos a enfrentar temos dificuldades em acesso à fonte e quando o jornalista especula ou fala em fontes anónimas nós sabemos muitas vezes o que é que acontece no caso por exemplo temos jornalistas que ainda hoje estão com processos em tribunais temos pelo menos dois que estão com processos em tribunais justamente porque têm dificuldades em acesso às fontes Margarida como é que a liberdade de expressão afeta a liberdade de imprensa no seu ponto de vista bom porque a imprensa depende de fatores externos para fazer o seu trabalho nós é do que estamos aqui a falar nós precisamos de gente para fazer jornalismo muitas vezes fala-se de autocensura fala-se de um jornalismo declaratório fala-se de um jornalismo que não sem consistência mas nós sabemos que há muitas dificuldades para encontrarmos fontes pessoas para dar entrevista principalmente em assuntos é normal termos um entrevistado para falar da história de cultura de música etc mas há assuntos quentes que ficam sem ser abordados que ficam abordados de forma sem relevância porque pessoas que podiam contribuir para aquele assunto não se expressam se admitem da sua responsabilidade por receios outros que não sabemos e não vale a pena ser aqui trazidos portanto nós estamos numa sociedade que tem um problema estrutural de autocensura de problemas de liberdade de expressão não que sejam retalhados quando não temos grande historial de pessoas que falaram e bom trouxe aqui um exemplo mas pronto as pessoas praticam autocensura previnem-se preferem não falar do que dizer determinadas coisas portanto nós defendemos fortemente fatores externos para fazer o nosso trabalho não havendo isso o jornalismo ressente essa restrição esse cuidado esse grande receio de expressão e de dizer o que se pensa que é uma questão que nós temos que enfrentar e ultrapassar até porque queremos ser farol da democracia no continente africano etc então convém que os cidadãos também acham e acreditem de facto que são livres para dar as suas opiniões para participar num programa e auxiliar um jornalista como fonte num determinado tema num determinado assunto desde que esteja a falar a verdade com os fatos com os dados não deveria existir problema nisso mas nós temos estas estas pendências que vão interferindo no nosso jornalismo e que impedem que tenhamos o jornalismo que os cidadãos já querem nós percebemos que os cabo-verdeanos sempre dizem faz o nosso trabalho mas isso quer dizer que é uma grande insatisfação e também um convite a que todos nós façamos mais as empresas os jornalistas e nós já percebemos também que aqui em Cabo Verde o jornalismo é um serviço público seja no privado seja no público portanto o Estado é interpelado a assumir a si a sua responsabilidade porque o mercado tarda em responder neste setor é um setor que não dá lucro portanto nenhum privado vai abrir rádio e televisão não ganha dinheiro então o Estado tem uma grande responsabilidade de criar formas alternativas de financiar eu penso por exemplo no exemplo do CAN este ano Cabo Verde fez um dos maiores um espetáculo na costa do Marfim só tinha lá um jornalista cabo-verdeano portanto é a liberdade a liberdade de imprensa não é não é não falar é tudo isso só essas restrições só tinha lá um jornalista daqui a 10 anos vamos fazer a história do CAN o que é que nós temos só tinha lá RTC não tínhamos nenhum jornal privado não tínhamos nenhum outro órgão é limitante pegando nesse ponto de autocensura queria perguntar a si Jeremias autocensura é um problema entre os jornalistas em Cabo Verde como isso afeta a liberdade de imprensa claramente que existe autocensura muito por conta também da natureza deste país somos um país pequeno todo mundo conhece todo mundo todo mundo é primo conhecido de alguma pessoa né e muitas vezes há um evitar de abordar determinados temas para não ferir as amizades os lares familiares e não só em 2022 tivemos o caso em que dois jornalistas dois jornais foram responder ao Ministério Público por terem abordado um tema que consideraram ser de interesse público e foram de uma certa forma perseguidos pelo Poder Judicial com a acusação de estarem a violar o segredo de justiça são jornalistas experientes conhecidos e eu pergunto e o mais jovem que está a começar agora na profissão ao ver o que é que se passou com esses dois jornalistas será que vai se sentir à vontade para também fazer aquilo que se chama de jornalismo de investigação de denúncia e eu acredito que há um medo generalizado de se denunciar devido a represálias e como já havia dito aqui quem faz esse tipo de jornalismo muitas vezes é ameaçado inclusive na via pública continuo consigo quais os instrumentos legais que existem em Cabo Verde para proteger os direitos dos jornalistas e garantir a liberdade de imprensa é verdade a própria constituição da república protege e garante a liberdade de imprensa agora é ver na prática será que se está a cumprir com aquilo que diz a constituição será vou passar a palavra para esse lado o que eu acho é que já evoluímos bastante já houve uma altura em que a autocensura estava mesmo enraizado embora conforme disse o Jeremia num espaço pequeno onde todos conhecem todos sempre vamos ter resquícios daquilo que é autocensura sobretudo no grupo que entra agora que chega agora e que tem mais dificuldades em lidar com uma situação de despedimento agora essa questão de autocensura combate-se naturalmente com atividade jornalística com coragem com determinação com preparação todos os dias de jornalista com a sua capacidade de reinventar e não é difícil aferir o nível de autocensura quanto mais não seja pela dificuldade que a própria Silvana teve de trazer outros profissionais para aqui para este debate eu imagino a dificuldade que teve eu tenho um programa na rádio na rádio por exemplo e semanalmente tenho grandes dificuldades em levar convidados a autocensura não só no jornalista em si mas no próprio Siderão com autocensura as pessoas não querem falar tem dificuldades de represálias vejo o Jeremi o Jeremi é uma autoridade ele pode vir ele pode vir e falar à vontade ele é o responsável é máximo do grupo da classe jornalista o poder político está atento ao ranking a nível da liberdade de imprensa que tem publicado todos os anos então o Jeremi pode vir para aqui perfeitamente e dizer a verdade daquilo que vai na alma a Margarida tem um sentido de independência importante e ela se preparou ela está aqui na rádio e televisão mas enfim é professora é docente universitária pode fazer isso a autocensura traz algum risco quais são esses riscos? de despedimento há um risco de o jornalista não o ser deixa de ser jornalista a partir do momento em que faz da autocensura uma prática de todos os dias mas não praticando autocensura nós sabemos o que acontece sobretudo nos órgãos públicos quando se trata de acontecimento de caráter político naturalmente que nós verificamos isso em todos os órgãos verificamos justamente tendo em conta isso que os jerebias disse um bocadinho as nossas relações de parentesco e afetivas etc vão inibindo que circunstancialmente adiemos a publicação de um ou de outro artigo ou abordemos de uma ou de outra forma Eu acho que a autocensura tem a ver com com aquilo que já tínhamos falado antes que é o acesso às fontes a dificuldade no acesso às fontes porque isso leva a um conformismo quando nós não conseguimos ir para além daquele jornalismo declaratório eu acho que a leitura o retrato da autocensura está nesse jornalismo declaratório mas a causa desse jornalismo declaratório está na na recusa de acesso às fontes num entrave importante que existe no acesso às fontes no sentido e o que é acesso às fontes? As pessoas lá em casa quando olham para uma peça que diz o senhor primeiro-ministro disse isso a senhora ministra disse o outro disse o outro disse o jornalista não está lá o seu papel enquanto intermediador não está ele ouve o senhor primeiro-ministro ouve a senhora mas depois tem vai procurar outras fontes outros elementos outras documentações até para confrontar o que estão a ouvir das fontes oficiais é isso que não se sente não se sente porque essas fontes estão dificultadas não se chega a elas eu penso que será uma das causas da autocensura outra questão nós temos eu penso também que temos que ver a questão do do talento da vocação o jornalismo também é uma profissão é uma profissão um pouco difícil um pouco exige muita entrega muito trabalho muitas vezes as pessoas não estão para ir virados também e fazem aquilo que tem que fazer não querem cansar-se e não fazem eu acho que também esta é uma outra leitura que se deve fazer porque senão nós vamos ficar com uma definição muito etérea da autocensura sem ver as causas temos pessoas sem vocação na profissão que fazem o mínimo não estão interessados não tem bioprofissional é isso e temos toda essa estrutura essa estrutura problemática que impede que o jornalismo seja aquilo que os cidadãos querem e falamos de uma forma abrangente autocensura há também receios receios o emprego os salários mesmo aqui no público os salários não são deviam ser melhores no seu ponto de vista para o jornalismo diferenciado deviam ser melhores só para continuar consigo Margarida acredita que a formação académica dos jornalistas em Cabo Verde está adequada às demandas atuais da profissão ou nem por isso eu acho que sim eu acho que sim nós já houve a formação houve um grande investimento até dos governos dos em parceria com a JOC da UNICV parcerias institucionais para que tivéssemos condições para formar o máximo de número de jornalistas possíveis tanto é que agora só entram na profissão jornalistas com licenciatura eu penso que uma licenciatura dá instrumentos suficientes para um jornalista fazer o seu trabalho agora nós temos um problema que tem a ver com a especialização eu pessoalmente defendo que a especialização dá-se nas redações que nós devemos criar editorias e trabalhar aperfeiçoar para que os profissionais especializem-se na redação temos editoria de economia editoria de política é o que nós não temos nós não temos pelo número reduzido de jornalistas e porque também a empresa cumpre horários etc e não há outras formas de compensar para que tenhamos disponibilidades de jornalistas para especialização eu acho que a nível de formação para fazer um bom jornalismo nós temos agora a autoformação é importante também a autoformação é importante e nós hoje em dia temos jornalismos especializados na Universidade de Piagê portanto o jornalista pode ir lá matricular-se e fazer a sua especialização temos mestrados temos outras áreas que não apenas jornalismo há outras áreas também que auxiliam o jornalista no seu trabalho jornalismo económico etc portanto a nível de formação eu acho que já temos já há um investimento interessante agora a autoformação também é muito importante e se nós queremos dar uma resposta diferenciada para além sempre todos os dias melhor melhor isso é um investimento também da nossa parte eu acho que aqui já ultrapassamos este debate de formação exato passa agora a palavra a Jeremias por favor Jeremias no seu ponto de vista quais as melhores práticas que a recomendaria para fortalecer a liberdade de imprensa em Cabo Verde bom antes de responder a sua questão também esta minha resposta irá também ao encontro daquilo que acaba de me perguntar esta questão da formação tem-nos preocupado porque na minha opinião eu acho que não é necessário que não basta ter apenas uma licenciatura em jornalismo mas também é preciso haver reciclagens haver formações em áreas temáticas para que o jornalista tenha propriedade para que o jornalista conheça os conceitos e consiga descodificar esses conceitos deslivar de uma forma mais simplificada para o cidadão lá em casa e a JOC conseguiu nos últimos anos muitas formações retomar uma parceria muito importante com o CENJOR o Centro de Formação de Jornalistas em Portugal que vem de forma gratuita oferecer formações para os jornalistas em Cabo Verde o que é que acontece chega-se na sala de formação não tem formados porque não há dispensa para os jornalistas porque os órgãos de comunicação social funcionam com o pessoal reduzido porque é que os órgãos sobretudo os privados funcionam com o pessoal reduzido porque não há condições de contratar mais jornalistas então é aquele número reduzido que acaba por fazer um pouco de tudo dentro da ação então o responsável do órgão não consegue dispensar um jornalista ou dois jornalistas para estarem durante uma ou duas semanas numa formação em web jornalismo numa formação sobre escrita para rede social então tudo isto acreditamos que deve ser repensado deve ser repensado muito para sairmos daquilo que já se falou aqui do jornalismo declaratório porque é preciso termos jornalistas também capazes de fazer além do disso e concluiu e daí que temos lançado este apelo aos órgãos de comunicação social mas também ao Estado porque lembro-me logo no início do meu mandato enquanto presidente da JOC estive-me reunido com o senhor primeiro-ministro a saída houve uma promessa de criar condições para que os órgãos de comunicação sobretudo os privados contratem mais jornalistas contratem mais jovens jornalistas para reforçar as realizações falou-se de incentivos fiscais e outros mecanismos mas até agora não se houve nada o que é que houve? Houve um reforço da Inforprez o apoio a Inforprez houve um reforço do apoio à reatilisão cabo-verdiana o pessoal que me está ouvindo pode perguntar mas ele quer que está a defender os órgãos privados não a JOC defende o jornalista a JOC está ciente de que estando um órgão com condições de garantir melhores condições para os jornalistas de garantir a contratação de mais jornalistas o jornalista que de facto é a pessoa que defendemos estará bem e os desafios para melhoria da liberdade de prensa em Cabo Verde volto mais uma vez a questão da rede social porque já se provou que uma notícia maldada com todo aquele aparato que estas páginas no Facebook e outras redes sociais criam atingem maiores proporções do que o seu desmentido e o que é que está a acontecer lembro-me de um caso que aconteceu em Assumada com uma jovem que foi assassinada pelo seu companheiro essas páginas disseram que o agressor foi encontrado sem vida e outras informações e entretanto veio um jornal que noticiou que este agressor foi preso pelas autoridades policiais o que é que aconteceu várias pessoas na página deste jornal a criticarem o jornalismo em Cabo Verde a pedir que as pessoas que os jornalistas tenham mais atenção cada hora estão a dizer alguma coisa e eu não vejo essas páginas como ferramentas de auxílio ao jornalismo e eu acredito que devia fazer em Cabo Verde aquilo que já se faz em outras paragens é controlar estas páginas acredito recentemente ter falado com um colega aqui da nossa região africana é isso no meu país uma página que tem mais de agora já não me recordo o número mas um determinado número de seguidores é controlado porque é que é controlado porque tem muitos seguidores e é controlado sobretudo para evitar estar a disseminar a informação incorreta para não estar a disseminar o ódio digamos assim no seio da sociedade e todos nós sabemos o que é que acontece o que eu acho relativamente a essa questão da formação eu acho interessante essa vertente que a Margarida e o Jeremias avançaram é necessário uma formação permanente não só no quadro das instituições tradicionais que fazem esse tipo de formação mas também nas redações isso é importante também para a saúde profissional do jornalista mas eu acho que já chegou uma altura em que devemos evoluir para outras formas de especialização não na forma de o jornalista especializar-se em economia em assuntos parlamentares e etc eu acho que devemos inverter ou seja em países como a França por exemplo apenas 30% dos jornalistas que têm informação na área do jornalismo ou seja aquela formação do jornalismo horizontal em que o jornalista sabe um bocadinho de tudo está praticamente a desaparecer ou seja 70% são pessoas que vieram da área da economia do direito da política das línguas etc que eles sim especializaram-se nas técnicas de redação e se revelaram grandes jornalistas com capacidade de de criação de textos artigos de opinião de análise muito profundos que um jornalista com a formação horizontal tradicional assim como nós conhecemos jamais conseguirá chegar lá um jornalista que é formado em jornalismo para evoluir até que consiga fazer um texto da área da economia leva muito tempo e eu acho que se nós invertermos acho que devemos evoluir para lá devemos ir para a contratação mas aí nós corremos outro risco eu acho que aqui estamos estaremos a entrar também num beco complicado imagine uma redação aqui em Cabo Verde que tem quatro jornalistas um formado em economia outro formado em direito não arranja um grupo lhe deve não mas o jornalismo e queremos o risco de ter editorias descobertas mas aí estamos a inverter a filosofia do próprio jornalismo que é traduzir os assuntos porque repara um economista vem com todo aquela sua aquele seu ímpeto de economista ele vai escrever um texto extremamente economês que as pessoas não vão entender por isso que ele tem que aprender as técnicas de redação ele com dois anos de técnica de redação ele vai fazer o inverso ele vai 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 fazer economês um jornalista um jornalista que entrevista você entrevista trabalha uma questão econômica você utiliza as ferramentas para questionar para investigar para verificar para indagar até entender o assunto e ter a capacidade de expor esse assunto então você vai expor de uma forma que é de uma forma compreensível o economista que se especializa em jornalismo durante dois anos sim mas aí nós estamos a matar o jornalismo não há espaço o economista que se especializa nas técnicas da redação consegue produzir um texto de economia muito melhor conseguido do que um jornalista mas vai estar na redação produzir texto de economia há um debate que não acaba que é uma redação precisa de um jornalista especializado na economia ou precisa de um jornalista que consegue fazer com qualidade economia política e cultura porque esse que vem esse economista ele vai fazer apenas economia as redações também não conseguem suportar isso não mas isso é outra questão Margarida isso é outra questão se tu quiseres um jornalista especializado em economia é melhor que trabalhares com um economista e dar especialização nós estamos aqui a concordar que temos que de uma vez por todas reorganizar as nossas redações apostar na especialização e ter um jornalismo diferenciado para sairmos daquela rotina que acaba por incomodar incomoda a nós profissionais incomoda aos poderes também que percebemos que ficam que vivem insatisfeitos com o jornalismo muitas vezes é um jornalismo que lhes serve lhes auxilia mas depois também não serve ao país e todos acabam por ficarem insatisfeitos portanto é investir nisto de uma forma ou de outra o grande desafio é isso é qualificar termos um jornalismo mais consistente e diferenciado e aí entrará liberdades menos autocensura etc etc com qualidade a gente sai disto eu estou de acordo mas já repararam que estamos há 50 anos nisso já agora continuamos José Mário para perguntar no seu ponto de vista acredita que o governo está a fazer o suficiente para promover e proteger a liberdade de imprensa em Cabo Verde não acho que está a fazer o suficiente não consegue dar o devido financiamento para empoderar os órgãos privados não consegue criar as condições para a mobilidade dos jornalistas não consegue proporcionar condições para a formação dos jornalistas é isso que o Jeremias disse a bocado às vezes não consegue libertar das redações não consegue licença para se reformar e há todo um conjunto de práticas que vão inibindo o jornalista a sair daquele colete de forças que obriga a se fixar mais num jornalismo reputativo do que num jornalismo investigativo um jornalismo analítico etc e de resto aquilo que nós verificamos há dois ou três anos com a adoção pela RTC RTC é um órgão público de administração indireta do Estado o Estado tem o Executivo o Executivo do Estado e o Governo em que é demitido um código de ética e de conduta isso só lembra e portanto apesar de grande luta que a Associação Sindical fez aquilo entrou em vigor está instalado a Margarida disse num bocado que a ninguém foi aplicada nenhuma sanção mas a espada de Damocles continua sobre a cabeça dos jornalistas se prevaricando no quadro daquilo que está lá estipulado de sofrer algumas sanções o documento enfatiza situações que entram em conflito com a liberdade de expressão toda a gente sabe e de imprensa bem como os direitos dos profissionais enquanto cidadãos no exercício das suas atividades profissionais e o mesmo prevê que o profissional da comunicação social por exemplo permanece ligado a uma cláusula de confidencialidade isto é muito grave por um período indefinido e é sequer esclarece o que significa período indefinido isso é uma tentativa de silenciar os jornalistas e fazer com que ele se mantenha nesse colete de forças que lhe impede de fazer um jornalismo social que vá ao encontro daquilo que é interesse da sociedade e se fixe naquilo que é mais o interesse público o interesse do poder o interesse do patrão dos mídias que lá o tem Margarida pouco discutiam a questão da área de atuação de jornalismo daí aproveito para perguntar quais os principais tópicos ou áreas que os jornalistas evitam cobrir devido a preocupações com a segurança ou represálias Bom nós temos a própria um jornalismo de investigação criminal por exemplo eu acho que investigação criminal pode-se perfeitamente perceber que nós em Cabo Verde não temos condições objetivas de garantir segurança a quem investiga um crime e isto a própria liberdade de impressão um dos pilares da liberdade de imprensa é os jornalistas terem segurança nós sabemos que aqui não temos segurança mas aí não temos segurança porque temos um país pequeno temos um país pequeno eu vi no relatório do ano passado a questão do sigilo que é uma dificuldade numa investigação eventualmente criminal porque nós precisamos cultivar mais o sigilo em Cabo Verde mas eu acho que o sigilo não é um problema só de Cabo Verde é um problema humano para nós termos sigilo temos que ter condições também voltamos à questão das condições eu acho que investigação de assuntos de corrupção nós evitamos porque não temos dados não temos elementos para aprofundar esta questão de questões criminais tráfico de droga também são essas questões mais que de facto não mais também as questões que se debitam à responsabilidade dos jornalistas sobretudo daquelas que se considera deve ser o jornalista guardar o segredo de justiça essa não é uma prerrogativa do jornalista se alguém não guarda um determinado segredo e se esse segredo é de interesse social o jornalista nada tem a ver com não tem que ser o guardião desse segredo é que se chama o segredo de justiça tem algo a acrescentar não é basta ver o que acontece em várias redações porque manda regra todos os textos devem ser assinados basta ver as notícias sobre tráfico de drogas não se assina não se assina porque se sabe que o jornalista está a correr risco fica marcado fica marcado e é isto e não há não há proteção porque não estou a ver o Estado a garantir a proteção polícia não há não há não há não há não há porque repara um jornal os grandes jornais quando investigam um assunto sensível mesmo naquele jornal lá dentro do jornal há uma editoria de investigação onde duas pessoas sabem o que está a ser investigado mas eles têm condições de ter uma editoria recuada da redação geral onde investigam com os seus meios de contacto de instalações com segurança não se sabe quem é que está a fazer o que até o dia em que o jornal sai e sai não sai assinado também mas pronto há todo um nos Estados Unidos ninguém sabe onde é que mora o Jeremias não sabe onde é que mora a Margarida mas aqui em Cabo Verde sabem portanto nós não vamos nós temos uma perspetiva de jornalismo muito de filme não eu tinha uma professora que dizia vocês estão aqui eu não estou a ensinar-vos a morrer eu sou repórter policial eu vou para as favelas fazer uma reportagem quando eu sinto que estou a minha vida está em risco corro para a redação não há notícia eu chego não há notícia porque não estava segura vocês não estão pagos para morrer portanto aqui ninguém vai nos obrigar ninguém vai imaginar que nós vamos sair por aí a investigar tráfico de droga num país onde todo mundo sabe onde é que eu moro mas é que esse aspecto é importante isso me só acrescentar uma coisa Margarida que os jornalistas são fortemente criticados por não investigar justamente casos de droga e outros aspectos que são mais complicados do ponto de vista de divulgação mas quando tu chegas a essas pessoas muitas das quais muito bem posicionadas e com esse conteúdo de informativos tu falas com a pessoa e pedem eu digo-te mas o meu nome eu não quero ver lá pois ou seja e depois é o jornalista que não investiga não investiga o jornalista depende de fatores externos para fazer o seu trabalho claro as fontes definitivamente sobretudo as fontes gravitam à volta do poder tem que definitivamente meter na cabeça de que a informação é sagrada são obrigadas a prestar a informação e muitas das vezes quando esta pessoa não se revela a responsabilidade tem que cair sobre o jornalista claro e às vezes também há que se fazer esta reflexão e deixar de lado determinados temas porque portanto são essas questões que não se resolvem quem tem como provar quem tem como provar se esconde o jornalista não vai assumir aquilo e depois ir prestar contas sem provas porque quem consegue de facto dizer não eu tenho isto isto e isto e mais aquilo e muitas vezes a pessoa que dá informação lança-bomba digamos assim depois aparece o jornalista fica lá sozinho o maior prazer que o jornalista pode ter é ter uma fonte credível que lhe dê informações bombásticas digamos assim para que o seu nome fique lá assinado o texto o jornalista não é outra coisa melhor para o jornalista mas quando a própria fonte muitas vezes com responsabilidades na condução dos destinos deste país se esconde se esconde e diz olha eu posso dizer-te isso mas não quero ver o meu nome nisso assim fica difícil ok e pergunta agora que medidas o governo pode adotar para proteger a liberdade de imprensa e garantir a segurança dos jornalistas contra a censura e ataques Jeremias o governo quer fazer isso o Jeremias será que há interesse esta pergunta de facto o governo quer dizer qualquer governo mas eu acho que quem deverá responder isto é o governo mas eu acho que é criar as condições e fazer com que de facto haja mecanismo para fazer cumprir a lei digamos assim também e haja condições para que os órgãos de comunicação e os próprios jornalistas possam trabalhar tranquilamente não é mas quem certamente saberá responder melhor a esta questão é o próprio governo já agora quais as medidas que a JOC está a tomar ou tem tomado para promover a liberdade de imprensa em Cabo Verde bom a JOC dentro daquilo que são as suas funções tem estado atento denunciar lá onde é necessário buscar também consensos são várias queixas que nos chegam e há uma questão que de facto deveria ter falado antes a questão do acesso a carteira profissional porque aqui em Cabo Verde para ser contratado é preciso ter carteira mas para ter carteira é preciso estar no órgão então há que se ver esta questão do acesso a carteira profissional atualizar talvez esta questão da lei e ver também a atribuição de carteiras por estagiários e outros costumamos chamar de equiparados é isto e temos também porque para promover a liberdade de imprensa também estamos a promover várias ações de formações para que o jornalista esteja preparado porque entendemos que a liberdade de imprensa não é só dizer a imprensa é livre para cobrir um assunto não a imprensa também deve estar preparada com condições para fazer isto então dentro daquilo que são as nossas atribuições temos denunciado temos pescado consensos e provido ações de formações Silvana deixa-me só dizer uma coisa na verdade há aqui uma coisa que nós não podemos fugir que é o seguinte essa pergunta que fez o Vejo sem tudo lá mas é de realização utópica o poder político sempre vai querer esconder coisas do jornalista sempre vai querer e o jornalista sempre vai querer descobrir é um pouco aquilo que acontece entre os sindicatos e os patrões a grande vontade do sindicato é acabar com os patrões e a grande vontade dos patrões é acabar com os sindicatos o poder político nunca vai querer jornalistas a volta assim como o jornalista o seu grande prazer é publicar uma notícia que se calhar faça cair um membro do governo dá-lhe prazer isso não é? agora cada um vai fazer o seu trabalho o poder político só vai libertar fielmente uma informação quando essa informação lhe convém se não lhe convém não liberta mas aí está a falar do governo não temos ilusões sim mas repara as instituições as instituições públicas mas é igual Margarida as empresas o governo tem informações políticas ele pode gerir isso e libera quando acha quando entende que lhe favorece ou é o tempo de o fazer agora as instituições públicas os ministérios os institutos tem essa obrigação não o Estado da Corte tem essa obrigação Margarida mas tu achas por exemplo que numa situação de algum escândalo interno que envolve um ministro um presidente do conselho da administração eles vão querer libertar isso aqui para fora tem obrigação são obrigados a lhe os façam mas enquanto puderem esconder isso o fundamento da liberdade de imprensa isso inerente à condição humana enquanto puderem esconder isso devem fazer devem dar informação mas enquanto puderem esconder não vão disponibilizar essa informação mas a Margarida falou aqui nas instituições temos que saber também que as instituições são tuteladas e muitas das vezes o jornalista quer tirar esclarecer algo junto de uma instituição e há todo aquele processo está tudo interligado pedir autorização ao ministro para poder falar e acabamos caindo sempre no mesmo problema muitas vezes são filmações ordinárias não são nada extraordinárias é só para o jornalista poder ter dados muitas vezes é isso para fazer o seu trabalho de melhor forma portanto é um dado que está naquele serviço e só aquele serviço é que pode facultá-lo com alguma fiabilidade só isso mas sempre que puder esconder esconde outra coisa também que o governo pode e deve fazer também é aquela questão da distribuição das publicidades institucionais vou dar o caso do Mindelo Insight por exemplo em São Vicente este órgão certamente recebe todos os comunicados do governo para cobrir as ações do governo dos governantes as idas dos membros do governo a São Vicente e por aí vai mas vamos ver o número de publicidades institucionais do governo que estão nesse órgão são muitas são muitas não recentemente eu vi aquela questão de uma atividade no Ministério do Mar ok sim o senhor Mar está lá assediado e ok houve mas do resto eu acho que nós não devemos focar este debate separando o público e o privado os desafios da rádio e televisão caverdiana televisão são custos enormíssimos para termos uma televisão portanto os investimentos na televisão normalmente na digitalização toda a transição tecnológica tem sido feito pela própria empresa portanto o que eu penso é que eventualmente o governo deve assumir esse investimento de transição tecnológica e a empresa fica com as suas receitas para fazer o seu trabalho sim mas Margarida portanto eu não estou aqui para defender a RTC mas eu acho que nós devemos fazer um debate precisamos de um pluralismo aqui em Cabo Verde a imprensa privada deve ser consistente deve fazer o seu trabalho deve ir ao CAN deve estar lá a cobrir o maior evento internacional desportivo se calhar que Cabo Verde já viveu tudo isso faz parte nós temos que pensar deve ser interesse do próprio governo que isso aconteça mas essa questão da publicidade precisa ser regulada precisa ser regulada não faz sentido por exemplo que o público esteja atrás de todas as migalhas na televisão quando o quê? quando uma instituição por exemplo de saúde tem uma campanha que precisa tem uma determinada meta com aquela campanha a televisão é diferente por exemplo de um jornal mas isso já entra no serviço público que a televisão já recebe já há mecanismos de compensação lá que são a indemnização compensatória senhores só para aproveitar um pouquinho mais o tempo já estamos em alerta por causa do tempo mas há outras televisões também em Cabo Verde claro há outras televisões eu acho e temos também só para completar e temos que ver temos que perguntar pôr na pele da pessoa lá em casa será que a pessoa lá em casa está satisfeita com o tipo de jornalismo que faz o órgão público acusar-te de novo estar a defender nós já estamos a falar aqui há pouco Jeremias falavas aqui um aspecto que é importante eu acho que o público não se deve meter em todas as migalhas publicitárias que gravitam por aí já tem um orçamento já tem uma uma subvenção o assunto precisa ser regulado já tem uma indemnização compensatória bastante de muito dinheiro muito quase 100 mil contos não é muito dinheiro sim sim contra um privado que recebe contra um grupo privado que recebe 11 ou 12 mil contos para todos para distribuir entre eles que é uma migalha ainda assim o público vai atrás da publicidade e disputa palma a palma o conteúdo publicitário que assim também não dá me desculpem interromper vamos continuar aqui porque estão a dar nos alerta por causa do tempo há pouco Jeremias falava da questão da disseminação de notícias falsas daí pergunto José Mário como podemos lidar com a disseminação de notícias falsas e desinformação em Cabo Verde as notícias falsas normalmente não não saiam nem nos órgãos públicos nem nos órgãos privados podem sair sob fonte anónima ou saírem com alguma dificuldade de concretização em resultado disso que nós já falamos a dificuldade de acesso às fontes as notícias falsas predominantemente aparecem nas redes sociais e aqui é aquilo que eu estava a dizer abocado Jeremias não concorda tanto mas eu acho que lá os jornalistas têm um papel não podem permitir que haja notícias eu por exemplo sempre que eu vejo um facto um facto quer dizer uma informação falsa ou verdadeira num órgão nas redes sociais a minha preocupação primeira é ver até que ponto isso é verdade ou é falso Sim, mas é Mário aqui estamos a falar do José Mário que consegue destrinçar o que é ou não Não, mas o jornalista todos conseguem Não, estou a falar do José Mário mas eu estou e eu queria que colocássemos na pele do simples cidadão lá em casa que ao ver aquilo na sua página É isso que eu estou a dizer O que é que acontece? Vai pensar logo que isto é verdade Mas o jornalista tem a obrigação de imediatamente dando conta disso repor a verdade nos órgãos para o ponto Sim, mas só que esta reposição da verdade Leva tempo e o estrago já está feito muitas vezes Sim, claro Sim, mas não deve medicar desse papel deve continuar a fazer não fazer nem pior Não, mas eu acredito que o caminho passa por a controlar estas páginas Margarida eu sei que vais falar Silvano isso não é só dizer isso Na verdade muitas vezes quando essas notícias falsas saem nos órgãos nas redes sociais Eu costumo ouvir pessoas logo à noite eu vou ver o telejornal para ver se é verdade ou mentira As pessoas de alguma forma já têm sentido de que aquilo que sai nas redes sociais não é tão verdade assim e aguardam deixa-me ver se vai sair no jornal deixa-me ver se vai dar na rádio deixa-me ver se vai sair na televisão Percebo Muitas vezes Daí o papel do jornalista ele é obrigado a ir ao encontro dessas informações supostamente falsas e repor a verdade através do órgão para o qual trabalha Com todos os problemas que nós estamos aqui a falar nem os jornalistas nem os órgãos de comunicação social em Cabo Verde perderam alguma vez a sua credibilidade somos todos credíveis As pessoas vêm a TCV para saber se tal assunto é verdade ou não assistem ouvem a rádio para a mesma coisa a mesma coisa com os nossos outros jornais A credibilidade do jornalismo em Cabo Verde eu acho que não se coloca apesar dos problemas que nós temos temos essas fragilidades que precisam ser enfrentadas e ultrapassadas até porque nós somos um país muito ambicioso um país que quer ser muito relevante a nível da democracia no continente africano perante a Europa portanto o jornalismo tem de ser visto como um poder o quarto poder tem de ter um poder tem de ser tem de se investir nesta classe de uma forma ou de outra a responsabilidade é do Estado o Estado é que deve encontrar formas de o fazer para que ultrapassemos este debate e façamos de facto o nosso trabalho tranquilamente de fiscalização de informação formando formando os cidadãos para sairmos dessa questão de auto-sensura de fragilidades de financiamento não estaremos nunca muito à vontade a nível financeiro porque mesmo nos mercados ricos há problemas de financiamento da imprensa a imprensa está a perder muito com a internet mas hoje em dia as pessoas não veem a televisão os jovens não veem a televisão outra saída também dos meios tradicionais é nós migrarmos de alguma forma para a internet começarmos a produzir mais na internet ultrapassamos a transposição para estarmos mais presentes na internet atrelar os nossos órgãos na internet fazermos o check-fetting também dos fake news da internet quer dizer agilizarmos darmos também um outro sinal de que nós queremos melhorar o quadro que temos Jeremias muito rapidamente já estamos a terminar como vê o futuro da liberdade de imprensa em Cabo Verde considerando os desafios atuais eu acho que o futuro passa por debater é preciso sentarmos todos instituições atores com responsabilidades pessoas que atuam neste campo refletir e definirmos para sabermos se é este tipo de jornalismo que temos agora que queremos levar a que adaptações a que eleições tirar com as falhas e os erros que se estão a dar e melhorarmos o futuro passa por estarmos todos juntos a JOC está disponível enquanto associação sindical dos jornalistas de Cabo Verde para fazer a sua parte mas este é um debate que não cabe somente a JOC cabe a todos e sobretudo aos jornalistas para também fazer uma avaliação sobre a forma como estão a atuar e ver se de facto devemos ou não dar um outro pulo Obrigada José Mário pergunto qual a mensagem que gostaria de transmitir aos telespectadores sobre a importância da liberdade de imprensa aqui em Cabo Verde? Basicamente que há um caminho já feito foi um caminho longo mas o caminho continua para frente e dizer também que a atividade jornalística é uma atividade nobre há que ter confiança no trabalho que o jornalista já faz com coragem com entrega estudando todos os dias investigando pesquisando etc e portanto a confiança está nos órgãos tradicionais de comunicação social a rádio a televisão e os jornais todo o resto é suscetível de ser escrutinada até que ponto aquilo que lá está é verdade ou falso sendo certo que como já disse a verdade está nos órgãos tradicionais de comunicação social necessariamente Margarida muito rapidamente deixe também suas considerações finais Bom, a minha consideração final aqui é convidar também os cidadãos as pessoas com responsabilidade a se disponibilizarem mais a atender aos chamados dos jornalistas a darem a sua contribuição portanto a sociedade civil é importante no confronto de ideias nós para qualificarmos enquanto classe diferenciada e exercermos de facto o nosso poder temos que promover o confronto de ideias e não fazemos isso sem os poderes políticos mas também as sensibilidades da sociedade civil é isso os jornalistas cavernianos são credíveis são os jornalistas que fazem com muitas dificuldades do seu trabalho mas são sérios são pessoas nós não temos casos de jornalistas que inventam que fazem tentam ser fiel aos fatos que relatam há uma seriedade e há uma vontade de fazer de frente e é isso que no futuro vai acontecer porque nós temos um percurso interessante nós já fizemos um bom percurso muito obrigada infelizmente o tempo não me perdoa bom com isso terminamos o debate de hoje resta agradecer aos nossos convidados Margarida Fontes José Mário Jeremias Furtado muito obrigada a todos bem ponto final no em debate de hoje é assim em casa muito obrigada por nos acompanhar fique bem continuação de uma ótima noite e até a próxima E aí